Mundo Capes Pode marcar o número 3, marca o número 3, bolinha de número 3 E ganhou! O 3 fechou a conta pro primeiro ganhador ou ganhadora Nós vamos saber de onde é É o Raimundo Nonato de Carvalho, é de Porto Velho, lá do bairro Novo Número 58, bola 5, 8 e ganhou! Tá aqui o número do certificado, é o 014424 Segunda moto de hoje, é aqui pra pertinho, é Candeias do Jamarinho Olha aí, Candeias! É a Rose, Gabriel, João, selou, ajudou a pai, ganhou 22 pessoas por um número Olha, Porto Velho já ganhou duas vezes hoje, e agora? Marca o 3, marca o 3 Ganhou! Aliás, ganharam, né? Que ligeiro! 3 pessoas, então, pertencem a Maria Cirlei de S. Fernandes Ela é de Porto Velho, parabéns dos bairros JK2 na Leste Dulcinea G da Gama, também de Porto Velho, mas dessa vez do bairro Planalto Um abraço a todos do bairro Planalto E quem também se deu bem, quem também leva uma parte do prêmio É a Karina, Karina Rodrigues, também da capital E a Karina mora na BR364, ali na Granja Avícola, eu acho que é isso, né? O Aviron, né? Número 41 E ganharam! Olha só, 5 pessoas dividindo o quarto e principal pêndulo de hoje É Luzia Garcia, não é isso? De Giparaná, parabéns, ganhou 10 mil reais Dilvan Aparecido dos Santos, de São José dos Campos, olha só Daniel Gonçalves de Lima de Buritis Tayana, Tayana Rodrigues é aquele Porto Velho, selou com a equipe do Gol Vermelho e do Rondoncap José Lima, aquele Porto Velho